Fala torcida que canta e vibra, vamos ao nosso vídeo de notícias do Palmeiras aí, estamos horas aí da primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o Atlético Paranaense e o Palmeiras fechou, terminou a preparação aí pro jogo né, o Palmeiras já viajou pra Curitiba, já está em Curitiba e o Palmeiras vai ter os desfalques do Danilo e do Scarpa que foram expulsos no jogo das quartas de final, segundo jogo das quartas de final contra o Atlético Mineiro e aí nós temos um pepino muito grande pro Abel descascar, porque na vaga do Danilo é bem provável e quase certa que entre o Gabriel Menino pra vaga dele, pra tentar fazer a mesma função ali do Danilo. Mas, a posição do Veiga, do Veiga não, do Gustavo Scarpa que também foi expulso, tá bem definida porque nós temos aí três opções das quais não está agradando muito o torcedor palmeirense, que é o Wesley, que não vem tão bem, o Lopes e o Bruno Tabata. Bruno Tabata e o Lopes, o Bruno Tabata entra de vez em quando, mas ainda não deu uma engrenada, o Lopes começou até bem, mas parou por aí, não vem entrando muito, o Abel nem tem colocado ele muito nos jogos e aí nós temos uma coisa pra discutir, que é qual a forma que o Palmeiras vai jogar sem o Scarpa, porque as características que o Scarpa tem, eu não consigo ver em nenhum desses três jogadores aqui que estão na vaga dele, ou seja, o Abel vai ter que partir aqui pra improvisar e armar o time de uma forma um pouco diferente. Primeiro porque o Scarpa é um cara das bolas paradas, né, é um cara que chuta bem de fora da área, é um cara que cruza bem, ambos, esses três aqui não tem muita, não tem essas características, né, então tem aqui até uma, o lance, né, soltou hoje, eu dei uma lida, né, e ele deixa aqui algumas prováveis, ó, uma provável escalação pro Palmeiras é o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piqueires, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Rony, o Lopes, o Wesley e o Tabata. E aí, muita dificuldade mesmo vai ter o Abel de armar esse time. Primeiro pra saber, o que que o Abel pensa que ele vai fazer, o que que o Abel, ele vai querer pra esse jogo, esse primeiro jogo? Ele vai segurar, jogar um pouco mais atrás e deixar o Atlético vir? Ou ele vai jogar um pouco mais à frente e realmente tentar até ganhar o jogo na casa do adversário? E aí, o que o Abel pensa? A estratégia que ele vai armar pra amanhã vai passar principalmente por qual jogador ele vai escalar? Eu acho que com o Wesley, ele tende a segurar mais. Colocando o Lopes e o Tabata, ele talvez, ele arme o time pra jogar um pouco mais à frente e aí, ele jogar ou o Tabata pro lado aqui, pro lado esquerdo e deixar o... e deixar o... continuar com o Rony centralizado ou jogar com... com três atacantes que eu acho... eu acredito que ele não vai fazer não acredito que ele vai jogar com três atacantes e aí nós temos esse impasse aí do que o Palmeiras... de como o Abel pretende jogar no jogo da manhã ele vai partir pra cima do Atlético ele vai tentar criar as oportunidades ou ele vai esperar o Atlético e tentar armar um contra-ataque depende de como ele vai... qual vai ser o substituto aqui do... do Gustavo Scarpa e ele ainda não deu pistas de como... do que ele vai... como que ele vai armar o time e passa muito pelo que ele entende de... qual a melhor estratégia pro jogo de amanhã é jogar recuado, é fechar a casinha e marcar a partida do meio campo pra trás ou não é... avançar um pouco os times, avançar um pouco as linhas povoar o meio de campo e tentar ganhar a bola ali no meio de campo rapidamente pra tentar chegar ao ataque de forma mais rápida e de forma mais eficiente e aí, o que você acha que o Abel tem... vai fazer e o que você acha que o Abel tem que fazer são duas coisas diferentes nem sei o que é aquilo que a gente quer é aquilo que o técnico que tá lá treinando todos os dias ele... ele armou é... é... o que mais aqui? aqui... ah, o lance ainda deixa aqui também a escalação do Atueste aqui ó, no mesmo setinho é possível imaginar a escalação do Atueste aqui não é exatamente um meia mas fecharia o setor na recomposição e entregaria a qualidade no passe então ele dá um ênfase aqui na qualidade no passe é, não sei tanto assim o Atueste também é um cara que tem... tá jogando muito, né? no entanto, tem sido pouco utilizado e não aparenta estar no topo da... na lista de preferências de Abel para a posição e deve manter ele no... no banco de reserva, né? é... tá difícil, hein? ele deixa... ou uma possível saída seria escalar o Lopes no lugar do Scarpa jogar o Rony para o lado esquerdo e manter o Dudu na direita centralizado veiga à frente de Menino e Zé Rafael resta saber se essa informação não complementaria a questão defensiva aí é que tá olhando essa escalação aqui é uma escalação bem ofensiva para jogar na casa do adversário então eu acho que ele não vai entrar com... nessa... nessa forma assim a não ser que o jogo se apresente que o Atlético... o Felipão ele não... também não ameaça tanto o Palmeiras aí dá ao Abel uma perspectiva de... é... dá para tentar agredir mais o Atlético porque eu estou sendo pouco agredido agora... entrar logo de cara é... com o Lopes e fazer essa jogadinha que ele fez aqui jogar o Rony para o lado esquerdo e manter o Dudu na direita centralizar o Veiga na frente do Menino e do Zé Rafael seria uma estratégia até que ousada dada uma semifinal de Libertadores é... e com um time que eu acredito que vai vir bem fechado que é o time do Atlético eu acho que o Atlético ele deve repetir o mesmo jogo que ele fez com o Flamengo na primeira partida com o Flamengo acho que foi no Maracanã né a diferença é que... é... ele... o... o jogo que o Atlético fez foi empatar lá e resolver em casa ele conseguiu empatar lá o problema é que não resolveu em casa tomou um gol foi... e já era o Atlético ele vai manter o Atlético né mas eu digo o Felipão o Felipão vai manter essa estratégia ou ele vai inverter a ordem e falar eu vou tentar ganhar aqui em casa e aí se eu conseguir ganhar eu jogo totalmente na retranca atrás no... no Allianz Parque ou até eu posso empatar o jogo aqui e jogar bem fechado lá e levar para os pênaltis também tem essa opção e aí cabe o Palmeiras e o Abel entender qual é a estratégia que o... que o Felipão vai armar para tentar fazer diferente porque pensa se o Atlético o Palmeiras consegue fazer um gol no Atlético lá obriga o Atlético Paranaense ainda no jogo de Ita a tentar pelo menos um empate o que aí abre o caminho para o Palmeiras no contra-ataque então eu... mas eu acho que o Palmeiras ele vai começar o jogo de uma forma defensiva eu acredito que o Palmeiras vai começar o jogo de uma forma defensiva e esperar que o Scarpa volta no próximo jogo o Danilo ele foi suspenso por dois jogos é isso aqui? deixa eu ver é... é isso mesmo então no jogo da volta o Scarpa volta o Danilo não o Danilo fica fora dos dois jogos então o menino deve jogar essas duas partidas o menino deve jogar essas duas partidas da semifinal e aí essa esse esse do Scarpa essa vaga do Scarpa que tem três jogadores para uma posição para jogar nessa partida no jogo da volta o Scarpa volta e aí é outro estilo de jogo e a gente muda diferente beleza? é isso foi quase um pré-jogo mas é porque ainda não saiu a classificação a... a... saiu só uma possível é... escalação mas isso aqui a gente vai detalhar ainda no jogo de amanhã beleza? então não teve tantas notícias assim do Palmeiras mas que ele viajou mesmo tem uma última aqui deixa eu ver aqui ah Palmeiras anuncia a data do início da venda de ingressos para o jogo contra o Atleta de Paranense ó vamos ver aqui é... o jogo vai acontecer no dia 6 de setembro 9h30 no Allianz Parque é... o site lá nos é... ingressos palmeiras.com do BR exclusivamente para os forcedores sócio avante a partir desta quarta-feira 31 de 8h às 10h da manhã então você que é sócio aí fique ligado porque com certeza vai acabar muito rápido eu acredito que nem chegue para para a fase de para não sócios vai com certeza vai acabar os sócios vão comprar todos então você que é sócio aí já 10h da manhã desta quarta venda de ingressos beleza? esse é o nosso vídeo curte compartilha se inscreve estamos esquecendo aí bastante e avante palestra e aí vamos lá vamos lá